Este movimento que acontece no Brasil, ele ataca o próprio liberalismo político, porque na verdade as ideias que eu estou aqui sustentando, não sou porque eu sou uma mulher de esquerda ou do PT, são ideias que estão colocadas no plano da democracia liberal, de segmentos que pensam que os direitos e garantias individuais não podem ser suplantados e atacados pelo Estado de forma a impor um determinado pensamento ou conduta aos indivíduos. Me espanta e incomoda extremamente o quanto às vezes no ambiente político querem adentrar a casa das pessoas, dizer como as famílias se estruturam e atacar, portanto, os princípios básicos de uma democracia de cunho inclusive liberal, que nos cabe até mesmo defender diante dos limites políticos e conservadorismo atrasado no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.